Me fala aí, quantas vezes tu já não viu alguém ganhando algum sorteio, alguma premiação e desejou também ganhar alguma coisa? Eu acho que é a coisa mais natural do mundo, né gente? Mas quantas vezes também a gente se dá a chance, assim, de permitir ganhar alguma coisa? Como por exemplo, quando que a gente joga na Mega Sena ou até mesmo entra em algum sorteio no Instagram? Eu acho que quase nunca, né? A verdade é que a maioria das vezes, pelo menos pra mim, quando eu participo de um sorteio, eu sempre fico pensando, teorizando assim que eu vou ganhar. E um dia eu realmente ganhei uma pizza gigante, cara, e foi muito legal. E com essa ideia da gente sempre se sentir um pouquinho mais especial e também sempre querer ganhar alguma coisa, nesse vídeo aqui a gente vai adentrar no obscuro mundo do Você é o Milésimo Visitante. Eu tenho quase certeza mesmo que vocês já ouviram falar sobre algum anúncio muito chamativo, como esse aqui. Dá bastante vontade de clicar, né gente? Imagina, parabéns, você ganhou um prêmio, clica aqui. Tu tem aquela sensação de se sentir muito especial, sabe? Só que só por meio segundo. Depois desse breve momento, a gente começa a pensar que é muito bom pra ser verdade. Só que sempre resta a dúvida, e se isso aí for realmente real? Mas de fato, o que acontecia quando isso aí aparecia nos computadores? De onde que era esse áudio? E o que a maioria das pessoas não sabe porque quase ninguém clicava? Mas o que acontecia quando realmente tu clicava nisso aí? 20 anos atrás a internet começou a crescer assim muito rápido mesmo. Mas obviamente não crescia só coisa boa não. E do nada, quando as pessoas começaram a perceber, todo mundo tava recebendo a mesma mensagem. Parabéns, você ganhou! E eu fico pensando se realmente em algum momento da nossa internet aqui, teve algum site que realmente deu alguma coisa pra quem foi o número mil, por exemplo. Porque hoje em dia a gente sabe que esses anúncios aí, era um convite que tu aceitava? Só que a festa era mesmo dentro do teu computador. Só que naquela época não tinha como saber ainda. Todo mundo sim podia estar recebendo a mesma mensagem. O que acaba transformando a mensagem numa coisa muito óbvia. Como que eu sou a pessoa número mil, por exemplo? Sendo que várias pessoas estão recebendo isso. Mas é só imaginar, anos 90 e cacetada. Ninguém tava acostumado com esse tipo de bait aí. E as redes sociais não eram tão eficazes. Eu já fiz um vídeo sobre um vírus que te chamava de idiota. E tipo, realmente era isso aí. Tu clicava nele e ele não destruiu teu computador ou te roubava? Ele só roubava mesmo a tua honra. Porque depois de clicar ele ficava te chamando de idiota e tu não conseguia fechar? Só desligando o computador pela tomada? Tu virava mesmo um idiota? Só que com esse anúncio aqui é bem diferente. Mesmo que tenha algumas semelhanças, como por exemplo, a gente não sabe de fato de onde que eles vieram. Mas a diferença é que você é o milionésimo visitante, é conhecido mundiamente e até hoje segue bastante ativo. Várias pessoas ainda usam isso aí de jeitos diferentes. Fazem as pessoas ser idiota muito mais do que você é um idiota. Na verdade, pra descobrir a fonte desse vírus aí, a gente vai ter que voltar 26 anos pro passado. 26. Mas por enquanto, a gente não vai fazer isso não. Porque o que eu acho que é realmente muito mais curioso é tipo, de onde que vem esse áudio? Quem criou isso aí? E o mais importante, o que acontecia quando tu clicava nele? Primeiro, será que esse áudio aí realmente foi feito inteiramente pra essa propaganda falsa? Ou ele foi tirado de algum outro lugar? Tipo, uma série ou um filme assim da época? Até hoje ninguém sabe responder essa pergunta de fato. E quem fez esse layout? Quem escolheu a cor do emoji ou quem fez a programação pra isso aí aparecer? Realmente, a gente não tem resposta, é incrível. Mas o que a gente pode saber é o que acontecia quando a gente clicava nesse anúncio. Isso aí fica muito interessante mesmo. Porque, acredita-se pessoal, que o primeiro anúncio desses aí que foi feito, te guiava pra um site muito estranho chamado Freeloto.com. Nesse site aí era basicamente uma loteria onde tu testava a tua sorte. O melhor de tudo, que torna obviamente estranho, é que sim, era de graça. Como é que é possível, né? Tu ganhar alguma coisa e ser de graça? Como é que tu pode concorrer a algo e não pagar nada? Entrando num site Wayback Machine aqui, o site te deixa visualizar o passado. Na verdade, eles mesmo respondiam essa questão. Por que o Freeloto está dando todo esse dinheiro? Nossos anunciantes querem que você veja os anúncios. E nós o recompensamos por considerar sua mensagem. Interessante, né? Então parecia bem verdadeiro assim. Tinha até uma aba assim com os vencedores mais recentes da loteria. Que realmente pareciam ser pessoas de verdade que estavam recebendo os prêmios. O que somando isso aí, o argumento dos anúncios. Realmente as pessoas acreditavam um pouquinho na autenticidade do site. E legalmente esse site era reconhecido como um simples sorteio. Tem relatos sim de que é real, cara, e algumas pessoas ganharam. Mas tem relatos também de pessoas que ganharam e simplesmente nada aconteceu. Mas por que que isso aí tá ligado com o pop-up, cara, que tem de ser um vencedor de alguma coisa? Então, tem três possibilidades e isso é muito interessante. A primeira é que pode ser que esses anúncios que apareciam aí, gente, não eram tão maliciosos assim. De fato, poderia ser uma propaganda muito absurda, sabe? Que mentia, dizendo que tu era o usuário número tal. Só que ao mesmo tempo, sim, tu tinha uma chance real de ganhar alguma coisa. E de graça, sabe? Nesse site da roleta. Só que a maioria das pessoas, cara, não acredita nisso aí. A segunda possibilidade, pessoal, é que essa propaganda aí pode ser muito mais maldosa. Porque além dela fazer um clickbait e mentir pra ti, ainda tu nunca mesmo iria ganhar alguma coisa? Porque o site era um scan absurdo. Pra vocês terem noção que era tão absurdo que sim, tinha ganhadores reais. Mas realmente só pra ter alguma autoridade. Porque 99% das pessoas que jogavam ali o dia inteiro não ganhavam nada. Mas elas estavam lá também vendo anúncios e dando dinheiro pro site. A terceira possibilidade é a seguinte. É que a pessoa que tava botando os anúncios assim, falando isso, não tinha nada a ver com o criador do site. Ou com esse site aí, em geral, na verdade. Porque assim, pra te concorrer lá no Freeloto, obviamente, tu tinha que se registrar. Fazer uma conta no site deles. Só que no momento que tu clicou no anúncio, na verdade, tu já perdeu. Porque parecendo que te leva pra um site meio amigável e tal, tu se interessava e se registrava. Só que nisso aí, obviamente, tu botava os teus dados. Número de cartão de crédito, talvez alguma identificação pessoal. E nesse momento, alguém iria ganhar na loteria. Essa pessoa aí não seria tu, não. Lembra que eu falei sobre voltar 26 anos no passado pra ver como que esse anúncio aí foi criado? Então, imagina, 26 anos atrás, pessoal, mais velho do que eu. Basicamente, a vida na internet era quase nula, assim. O conhecimento era não existente. E exatamente no ano de 1996, o empregado de uma empresa de host lá, fez uma coisa que simplesmente ele se arrepende pro resto da vida dele. Porque isso aí mudou a internet pra sempre. O Ethan Zuckerman, ele teve a ideia de basicamente criar o Pop-Up Ad. Como forma de solução de um problema que eles estavam tendo lá com propaganda, sabe? Meio que as propagandas estavam aparecendo em sites mais 18. E obviamente, as pessoas que anunciavam não queriam isso. Mas mesmo assim, esses sites aí tinham muitas visualizações. Como hoje em dia, né? E pra eles anunciarem nesses sites e as empresas não reclamarem, basicamente ele criou uma aba menor separada e exclusiva. Pra surgir enquanto a pessoa tava no site. Não ligando diretamente, assim, a empresa com o conteúdo do site. Mas sem deixar de fazer propaganda, sabe? Só que ele não notou naquela época que as pessoas poderiam fazer muitas coisas maldosas com isso. Como, por exemplo, esse anúncio aí, que eu sei que tu sempre teve curiosidade de clicar. Mas também, esse aí foi só o primeiro de muitos. E sinceramente, te levar pra um site de roleta até que não é tão ruim. Eu tenho certeza que teve outros muitos piores, mas o primeiro fazia isso. O Ethan Zuckerman, gente, literalmente depois se tornou um ativista da internet, assim. Querendo acabar pra sempre com a sua invenção a todo custo. Mas sinceramente, eu acho que não tem fim, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. Eu sempre tive curiosidade. O que acontecia quando eu clicava nisso? Eu espero ter saciado a curiosidade de vocês também. Até a próxima, hein? Se inscreve, dá like. Tchau! 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 Tchau!